Pedrinho lá, 17. Grafite está no banco. Vamos gastar com grafa, né? Alcindo, Hernani Brocador, Moser, jogava demais também, zagueirão, Fernando. Agora, se o Arrasca está no banco, é alguma coisa errada, né? O Arrasca tem que começar o jogo. Bola rolando, começou! Começa o jogo! Aí, a bola do Renatão, Mauro Silva! Passe do Sorin, Nunes! Marcação é dura ali no meio. Chegou rasgando o Juan, hein? Ei! Papai, Arrasca botou e traz pernas do Carlos Alberto! Olha a cara do Carlos Alberto! Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vai, vai! Essa vai dar o que eu falar, Dada, porque o Carlos Alberto já falou que jogava mais que o Arrasca no Alge. Meteu entre as canetas do Carlos Alberto. Olha o Zico, faz galinho! Podia ter batido ali, Zicão. Olha lá, vem pelo alto! Pegou o Carlos Germano. Vamos para essa resenha juntos aqui no Sport TV hoje. Ficou no chão, Léo Moura! Olha o Pet, faz Pet! É o Pet, é o Pet, é o Pet! Sávio! Lá dentro! Gol! Do Sávio! Cruel! Sávio Diabo Loiro da Gávea! Muito cruel! Bola do Pet também foi brincadeira, cavadinha! Então a gente vai acompanhar com a imagem da câmera que está no Pet, no intervalo. Olha o Everton Ribeiro, está na cara do gol! Lá dentro! Esculachou! Esculachá, Everton Ribeiro! Saiu o Carlos Germano, pimba! Covardia também do Arrascaeta, que acelerou esse passe. E aí, Everton Ribeiro e Arrascaeta, em atividade, ficou difícil para a defesa. Arrascaeta é o único jogador da América do Sul que fez gol na Copa do Mundo. Rapaz, a gente está falando do Nunes, mas ele está em todas. Ele está na direita, está na esquerda. Olha aí o Hendrik, Renato! Bateu o Hendrik, pegou o goleiro. Júlio César. Um dos narradores... Olha aí a bola, espera aí, ó. Djalma, limpou. Djalma! Aí não dá. Aí é brincadeira. Aí é tapa. Aí é para humilhar mesmo, é tapa na bola, com nojo. Você viu que quando ele sentiu que estava na cara do gol, falou, aqui é brincadeira, aqui eu faço do jeito que eu quiser. Pimba! Gol do Djalma. E a torcida do Palmeiras deve ter ficado enlouquecida. A jogada do Hendrik para um gol do Djalminha, né? É lá, o Hendrik. Djalminha lá do outro lado, livrinho. E a rosca do Hendrik. Zico! Escaeta. Passou o Diego. Oi! Oi, Mauro Galvão! Logo você, Galvão! Está dando o pênalti, o Klausão? Tem VAR nesse negócio? Correu para a bola Zico, bateu, pegou o Carlos Germano! Ô, Carlos Germano! Estragou, cara! Mas tem que saber o que o Renato falou para os dois, né? O Renato deve ter falado para o Germano. Levanta a bola na área, para o Zico! Oh, voa, Carlos Germano! Está lembrando o 97, hein, Pedrinho? E ele fez uma dessa em 97. Foi muito parecida, é. Os Reis, não foi a cabeçada do Os Reis? Isso aí. Olha o Ganato. Ih, que bola para o Hendrik. Vai, menino! Lá dentro! Gol do time de branco! Estava na banheira. Estava não, Pedrinho? Estava muito, hein? Arrasca! 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 Zico! Deixou para o Pett! Pegou muito embaixo na bola. Pegou muito embaixo, ela subiu. Mas, na realidade, o Arrasca acelera lá para ele poder dar para o Zico. Aí o Petkovic. Tem ali o Everton pedindo, já toca. No Sávio! Lá dentro! Sávio! Jogador muito querido pela Nação Rubro-Negra. E jogou no Real Madrid. É. Estava lá na final de 98. Canhotinha de ouro, né? Sávio é 7'5. Cheio de lágrima, garganta com nó. Imagina a criançada. Olha o Zico. Boa arrasca! Opa! Penalti! É penalti! Sorin puxou o Everton Ribeiro. Olha o passo do Zico. Olha lá o pênalti. Claríssimo. O senhorinho pediu o cartão para ele mesmo. É, mereceu. O cara é honesto. Correu para a bola. Júnior. O maestro bateu lá dentro! Pega essa, Germano! Pega essa, Germano! Colocada! Carlos Germano vai sair nem na foto. Não vai ganhar like, porque não vai sair na foto. Gol do time de vermelho! Que categoria do Léo! Cracasso também, né? Nosso parceiro, nosso companheiro. Tira o cara, o seu filho aí, sua filha do videogame. Vamos botar para ver o jogo. Acho que ele ficou esperando o Zico aparecer, não foi? É, pois é. Fiquei com essa sensação também. Que é a que o Zico deixa o dele. Olha o Hendrick. Calma, garoto. Cuidado com o estilo aí. Ih, papai, olha o que ele fez com o Juan. Meu Deus, Jardel. Jardel, nunca foi a... Não, Jardel. Dominar a bola nunca foi seu forte. Tu é ídolo, monstro. Para dominar. Aguardou o dele de pênalti. Que bola incrível! O Arrascaeta chapelou o Germano quase. Quase que deu bom ali para o Arrascaeta. Grande jogador do futebol brasileiro. Começou no Cruzeiro. Ganhou tudo no Vasco com vocês, né, Pedro? Gava demais. Olha o Hendrick. Olha o Hendrick. Olha o Hendrick lá dentro! Gol! Ó. Eita! Mete essa aí, Pedro. Vamos fazer quando eu era novo, velho, então. Olha o Renato tomando a bola do Zico. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ladrão de bola. Marcos Paulo. Carlos Alberto. Carlos Alberto. Carlos Alberto. Bateu, o Julio César pegou. É, fez esse esquema e deu super certo. Me lembro na época que foi muito comentado, assim. Olha aí o Hendrick de novo. Mais um do garoto! Hendrick! É a nova geração do futebol brasileiro. Não para de brotar talentos! E o Hendrick é um deles. Aquele ali é o Dodô. O Dodô entrou com vontade, hein? Ah, na cara do gol. Bateu na cavadinha, foi para fora. O time de branco trocou o goleiro também, né, gente? Vamos lá. O Hendrick vai voltar para desespero da zaga vermelha. Se você fizesse 13 ou 15 faltas, qualquer falta do meio para frente, ela era lá da meia-lua livre, né? Eu lembro disso. Você lembra o ano disso, não? Olha aí, ó. Jefinho, Jefinho, Jefinho! Gol do garoto! É bola, hein? Alegria nas pernas. E tem mais. O Jefinho. Ó o Zé. Que bola! Pintou o Brocador lá dentro! Gol do time vermelho, Hernani Brocador. Broca, garoto! 5 a 4. É até bom ver com o Eric e com o Jupa lá, nesses 18 anos, né? E mostrando o físico. Tá gordinho? Tá fino? Como é que tá o Graffa na sua análise, depois desse ataque do Jefinho? Opa! Foi nada. Foi nada. Vai para a cobrança, Dodô! Correu para a bola! Dodô! 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 Pô, Dodô! Não tá de brincadeira, Dodô! Pô, o cara nem é goleiro, pô! Dodô, tem que fazer um gol agora, hein, Dodô? Perder o pênalti é feio. Ai! Na trave! O goleiro do... O filho do Juan tá pegando até o Wi-Fi, cara. Vem na cavada! Marcos Paula arrumou. Trocou de perna, ameaçou bater. Dodô... Ah, Dodô! Faz, faz! Dodô! Lá dentro! Golaço! Ele se recusa a fazer gol feio. Tem que ser bonito, Dodô! Se livrou de dois. Cavadinha. E ainda tem o quê? Requinte de crueldade. Bate na trave e vai para o gol! Dodô! O artilheiro dos gols bonitos! Mais um! E agora, ó. Ó o pique. Ó o pique. No x1 com o Dedé. X1 com o Dedé. Que bola para o Felipe. Bateu! Bolaço! Gol! Do time de vermelho pintura. O neto do Zico. Será que puxou o avô? Ó o Zicão aí, ó. Ó o lado do Alcindo. Que resenha. Vai abraçar o avô? Tem 14 anos. Olha a cavada. Zé! 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 Perdeu! Desde que começou a andar praticamente aqui. Olha o chute de longe! Gol! Do Hendrik! Dança, garoto. Vai. Vai dançar não, pô? Ah, olha. Brincou agora, hein? Ele ameaçou dançar. Me enganou. Me driblou. Olha aí, ó. Ó o Grafa. Vai, Grafa. Vai, Grafa. Faz o nosso aí, Grafa. Grafa! Ai, passou muito perto. Zé Roberto. Vai partindo para dentro. Toca para o Zico. Deixou passar. Arrasca aí. O goleiro saiu. Arrasca para o Zico. Faz e cão! Lá dentro! Gol! Zico! Camisa número 10! Faz o dele! Guardou o 10, o Galinho de Quintino. Não poderia terminar a festa sem o gol dele. Pedrinho. E o da vitória, né? E o da vitória, né? Alcindo em campo. O que que é isso, moleque? Tá de brincadeira! Será que tá nascendo o novo ídolo do futebol brasileiro? Neto do Galinho! Tchau! 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 Tchau, tchau! Obrigado.